Vamos pôr a televisão na parede Até que enfim, batam palmas Chegou, né? Como vocês viram E agora a gente vai pôr a televisão ali na parede Mas a casa tá um caos, gente A gente chegou, abriu uma caixa E fez mais bagunça ainda Mas um dia vai ficar tudo em ordem A gente vai pôr a televisão na parede Acho que talvez a gente vai dar uma saizinha Preocupar, né? Se a gente encontra um jogo de quartelane Aí eu levo vocês I pull into your driveway, it's a Saturday night You look like a million bucks wearing that dress I like You're smiling, but there's something missing in your eyes Girl, I can tell that you have something on your mind But I will make you forget all Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Vamos com vocês verem, né? Vocês viram um vídeo no anterior Quando esse chegou, falar o ei aqui pro vídeo A Anne tá aqui atrás Cadê a Anne? Nós estamos indo na Ikea A gente vê alguma coisa aqui pra casa Um barraco pra sala Uma cama Sei lá, gente A gente vai lá Dá uma olhada Vamos ver se a gente compra alguma coisa E claro, né? Como eu falei Que eu ia levar vocês comigo Eu ia mostrar tudinho pra vocês Então, fique aí Já deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo por aqui Que tem muitas novidades E deixe seu comentário aqui embaixo Bora! Vamos! Chegamos, gente Na Ikea Agora vamos dar lá uma Fazer um tour, né? Na Ikea E ver se a gente consegue pegar alguma coisa na nossa casa Então, vamos ver Olha que bonitinha essas caminhas, gente Olha aqui a cadeira E a mesinha É só as caminhas, 65 A cadeira é mais cara do que as caminhas Mas é linda, né? Olha a cadeira Olha isso Gostei dela, hein? Cabe lá no meu quarto, hein? Gostei Vamos ver aqui Vamos ver aqui Cama Só para a cama Sofá cama Tem esse sofá cama Aí tem uma cadeira Essa já é maior Essa já é grande Corrida Isso é top, meu É desse aqui que eu quero fazer Ó, aí tem esse daqui Que pode pôr em cima No nosso quarto É, porque é na entrada Você põe dois Por quê? Porque a nossa culose é pequena Então a gente está pensando em pôr um assim Vai lá um pra cá Assim, ó Aí ia terminar um no meio É, né? E aqui é legal, né? Aqui, ó As caminhas E põe isso aqui na parede Para pôr as coisas, ó Bacana também Vamos ver mais Tem mais opções Aqui tem esse cabeteiro Só que pequenininho, né? Tem Aqui é a cozinha A cozinha a gente Na verdade a gente quer também Aqui, ó O sustento de pote R$1,99 É, mas a gente não vai ver isso agora Bom, aqui é a cozinha Vamos para a outra parte Aqui, ó A sala aqui, ó Vamos ver aqui, gente Eu já deixo uma salinha montada, ó Entendeu? Para você se espere pela salinha E para essa sua casa Olha essa rack aqui Aquela que a gente está vendo Não é aquela, né? É igual a aquela Não, é diferente Essa aqui dá certo, ó Essa aqui dá certo É diferente Aquela não tinha isso aqui, ó Era tudo fechado Tá vendo? E essa rack está quanto, tá? E essa aqui você pode Com essas peças também 380 dólares Linda, né? Olha assim, gente Essa cadeira Que linda Essa poltrona Combinou em casa, hein? Só que não cabe Se eu estivesse no jogo Eu não tinha ido Pegar assim Aqui, ó Mais uma sala, ó Um sofá Mesas de centro Uma poltrona E a estante Mas eu acho que Eu não quero assim Em casa Né? Olha que bonitinho Eu quero um negócio Mais simples, sabe? Só embaixo Assim Mas aqui é vendido Separado, né? Estou falando Essa aqui é separado É, separado, né? Olha isso aqui É, mas eu não quero assim Aberto Eu quero Tem esse outro modelo Eu uso sala Com esse daqui Esse daqui tá já Em cima, né? Mas pode ficar no chão também, né? Esse aqui é pra ficar pra cima Ah, pra que podia ficar no chão? Esse aqui é pra ficar pra cima E tem a parte de cima também, ó Pra pôr em cima da televisão Assim é legal, ó Que é na parede É Também, ó Escrivaninha assim, ó Também é bacana, ó É, no ideal Quanto que tá essa escrivaninha? 9,99 Ah, é É, parece que é 9,99 É todo 60,99 Quanto? 60 Eu prefiro Pra mim, eu prefiro aquela outra Esse vídeo Mas essa é legal Pra 4 da Anny também Aqui tem outro modelo de sala, ó Olha aqui como que é esse É menor, né? Esse já é bem pequeno, ó Bem pequeno e mais caro Aí tem essa cristaleira aqui Bem bonita, olha Vamos pra próxima sala Tá assim, então, ó Olha essa que bonita Mas tinha visto uma cinza No site Olha essa Não Ah, essa aqui é bem É junto, né? Não, ou não? Não Essa aqui eu gostei É grandona E cai bastante coisa dentro Ah, mas tá bem, né? É bem mais caro Essa aí Então só essa parte de baixo É mil dólares Ó, louco Eu quero essa de baixo Já não gostei mais Eu quero eles no meu quarto Não quero mais Só porque eu gostei, né? Aqui tem as mesinhas, ó A bolsa Pra você Colar Escolher Desse lado Tem bastante sofás De todos os tipos, ó E cores Vamos ver É, sofás aqui, né? Aqui tem mais salão Vamos ver se tem rádio Ah, essa já é assim, ó Já é assim, aberta Então não é assim que a gente tá procurando, né? A gente tem fechado Vamos ver aqui nessa Essa aqui tem uma mais aberta também, ó Tá vendo? Sim, look Esse aqui é só comprar a porta por a porta É Só que é pequenininho, né? No caso, seria aquela primeira que você tinha falado, né? Melhor Né? Não, não a luz É a luz Olha, você tem um bebê Olha que cozinha linda, gente Olha Ai, ó Essa aí é legal também Mas vem separado, não é? Tem a parte de baixo, ó E tem essa parte de cima Esse aqui é o meu Só esse aqui É uma parte Ó, só um gavetão Só esse e esse Todos são gavetão? É, essa aqui eles colocaram junto Ah, são dois, né? E tem essa parte de cima, gente E tem essa parte aqui, olha Que legal? Bacana, hein? Muito legal E tem ainda a mesinha aqui, ó De cima Para largar um copo aqui, ó Meu Deus do céu Uma cristaleira E isso, ó Bacana também Esse aqui é separado E esse aqui Nossa Porque ele é emendado E esse aqui não É E esse é uma peça inteira E esse tem uma parte emendada, ó Aqui, ó A gente tá aqui Aqui é o quarto Aqui, ó Não, também Essa é a boca Cabe até os livros, hein? Aham Anny Nossa, que bonita Essa é você Nossa, que susto Pensei que era um cachorro mesmo Tem até um negocinho de comida De cachorro Um retrato Olha, olha Nós temos que pôr um retrato No canto da Seire Nós temos que pôr um retrato Também no canto da Seire, ó Que da hora Tem ali em cima, ó Um relógio Olha essa, que linda Eu gostei Essa parte de baixo aqui Olha, se ela é completa Ela é assim Aqui é só a parte de baixo Só essa aqui Só essa parte Sim, só essa parte E isso aqui, ó Isso Mas tem de outra cor? Ah, deve ter Tem que ver que cor tem Porque eu não quero essa cor, né? A gente tá aqui A gente tá aqui A gente tá aqui A gente tá vendo aqui, ó Não, não Só tô falando Isso também Parece que isso aqui Também é separado, ó No caso das pessoas De tudo isso Né? E quanto que tá? Essa combinação aqui Não, que eu não me engano É tudo Tudo? Nossa, não tá caro Não tá caro Né? Por ser tudo Não, eu não quero tudo isso Só precisa de trocar Não, eu só quero a parte de baixo Eu não quero essas coisas Todas em cima Só que eu também quero De outra cor E se não tiver de outra cor Nada feito Aqui tem vários Abulsos, ó Pra você escolher, ó Tá vendo? Tem vários Ah, que fofo Tem vários aqui, ó Olha esse Que bonito 449 dólares Espelhado Olha, vidro aqui, ó Nossa, bonito, hein? Muito Bonito Bonito isso Amém Olha que Olha 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 Aí tem mais ali, ó Que já é tipo Estante mesmo, ó Tá vendo? 1160 dólares Mas eu não quero algo assim, sabe? Eu quero assim Tipo Só embaixo Pra pôr a televisão em cima Mãe, deixa eu falar Aqui, ó Acho que vai ter, ó Mas Essa aqui é muito grande Meu Deus do céu Aqui já seria Lá pra cozinha, né? Ia Hã? Um negócio desse, ó Cabia lá no cantinho Onde tá o negócio de água Tá vendo? É Aqui, ó Esse aqui também Sim Aqui é lá também Isso aqui combina mais Fica mais bonitinho Não, é preto, né? Não combina, ó É a nossa cama Cláudia Não, tô falando Não consigo, né? Não, eu sei A nossa mesa é dessa coisa Mas a gente vai mudar Sim Tá com fechado Eu quero engordir pra frente Isso aqui é muito fechado Isso aqui é muito fechado Giai Tudo bem Tem até velinhas, ó, velas, 4 dólar. Oi? É, dá pra guardar bastante coisa, né? Só que engraçado, não fala se tem opções de cor. Né? Não sei se é só dessa cor que tem, ou se tem outras cores. Isso que é esquisito. Olha essa que legal, gente. Só que essa parte é separada, ó. O do gaveteiro é 90 dólares. E da mesinha é 80. Tá vendo? Eu pensei que era tudo, sabe? Por 90. Olha essa aqui. Olha a Anny, já até se apossou. Essa é boa também. Tem um espaço bom, ó, pra coleção. Tem onde pôr livros, o computador, né, cara? Tem o computador, né, lá. Tem o papel, ó. Então aqui, ó. Essa aqui também seria perfeita pra Anny. Quanto que tá essa? 2 mil dólares. Não, não é esse preço. 49. Será que tá? Não, não deve ser esse preço. Não, 49 é esse de cima. Ah, do seu lado, embaixo. 49. 109. 109? 109 dólares. Mas acho que nem tudo, não é? Essa parte aqui é outro valor? É, esse valor o quê? Tudo que tá grudado no coisa é o mono. Então esse daí é... Aqui tá grudando o mono. Tá 50 dólares, tá em promoção. E esse aqui tá grudado nesse troço. Então, esses dois, fica 150 dólares. Isso aqui, ó. Aí a cadeira, 70. Legal aqui, porque tem onde guardar as coisas, ó. Gaveta. Tem uma parte aqui embaixo, ó. Tá vendo? E prateleiras. E por alguma razão, que esse buraco... Pra passar o fio do computador. Bacana também, vamos ver mais. Tem que não arcar o nome. Mas eu não quero. Essa aqui sim, tá eu. Agora aqui já esses são os escritórios. Tem bastante mesinhas, tradeiras. Tudo isso. Olha que legal aqui, ó. Né? Essa é mais simples. O que eu quero? Hã? O que eu quero? Qual você quer? Essa? Não, não sei. Não quer nem ver. Aquela outra é mais bonita, né? Eu não gostei das linhas. Essa é 209 dólares. E é mais carinha. Eu não sei, porque tem outra etiqueta aqui embaixo, que é 29. O que que é isso? Ah, o delivery. Se você quiser que entregue, é 29 dólares. Aqui é um negocinho de péssimo, né? Mas tá que vem esses negocinhos juntos? Não. Não tem sorpresa. Legal, né? É mais simples, mas pra mim já serviria. Olha essa cozinha verde. Olha isso. O que vocês acham? Essa cozinha. Olha isso. Olha isso. O que vocês acham? Olha isso. Dá uma passeira, né? Dá uma passeira. É a cama de dólar Não mais, gente É a cama, olha isso 25 dólares Tá caixinha aqui Estamos indo embora Não achamos nada que a gente Queria, sabe? Sei lá Vamos ver outras opções Tchau